Atenção, não é capaz de adelustrar o rio. Calculando uma nova rota. Esqueça isso, recalculando. Atenção, não é capaz de adelustrar o rio. Atenção, não é capaz de adelustrar o rio. Curitiba, galera, a pedida de um dos nossos inscritos aí, né? Pediu, pô, traz aí pra mim, pô, da minha cidade. Curitiba, Paraná. Falei, beleza. Aqui, ó. Estamos sendo aqui na de Curitiba. Aí, vamos aqui, ó, pra Rio Negro, beleza? Mafra. Depois, se der, vamos começar a conhecer essa região pra cá, pra baixo, beleza, galera? Trazer aí um bocado de coisa aí pra vocês. Trazer umas séries aí bacanas. Bora? Bora meter macho no bruto, que a carga é de horário. Só que tá escuro ali, né? Vou ter que fazer essa paradinha aqui, senão dá ruim. Recalculando a rota. É, tá aqui por lá? Por ali não dá pra ir. É, tem que dar a volta aqui. O GPS tá me mandando pro lugar errado. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Au! Isso que é assim, né, galera? Deixa eu ver aqui. Alt F6. O GPS tá me mandando pro lugar. Tt. Tato. Telo nosso modo com câmbio de coisa. Tato. 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 É galera, estão gostando aí das gameplay, tudinho direitinho, estão curtindo, se liga, se liga no ronco da bruta, galera. Vamos embora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Bom, estamos aqui com 11 toneladas de... De acessório. Caraca, já ia passando, mas depois eu lembrei que tinha que virar aqui. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Olha o coisinho do Furi Amorito, eu gosto muito. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Rio Negro, vamos embora. Será que vai aguentar subir de quinta, galera? Ventou. 11 toneladas. É. Vamos meter a marcha na bruta. Continua à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Avenida. O que é o final? Entra? Não, vamos. Vamos. Atenção, não apasse a velocidade em risco. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Estou indo devagar, mulher. Atenção, não apasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. O motor está afiado. Está afiado. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. 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 Atenção! Atenção! Não ultrapassem a velocidade limite. Falei que a carga é de horário? Estou metendo marcha e ainda não deu. Outra bola alta. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Meu câmbio está começando a ficar arrumando. Continua à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos. Vire à direita. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL